E aí meu amigo, alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate-volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH, muito obrigado pela sua presença Hoje nós vamos falar dos MCs que humilharam no bate-volta É isso mesmo? É isso mesmo E outra, nós estamos mandando um salve pras pessoas interessadas que acompanham o canal aqui, mano Se você acompanha o canal e quer receber um salve, vai ter que acompanhar o canal Porque vai sair em outro vídeo e você não vai saber qual Eu rimou sem querer Eu deixo o seu nome aqui nos comentários que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve E muito obrigado agora de vídeo, para de enrolar Sempre que minha mente tá blindada, irmão Eu sou a Asputia, você é o Norbit Tá ligado? Esse é o crime Por isso eu vou te matar E você morre no fio do fio Olha as ideias do portão Esse portão tá de marom Asputia Norbit Quem te fudou não tá querendo ganhar espanhola? A gente já tá terrível até amanhã Ei, gordão, vai comprar um sutiã Meu parceiro, eu chego aqui Mando aqui no veneno Você que agasta game, vambora Não faz espanhola com pau pequeno Vai que fudê Desprovido de inteligência Por isso eu vou te mostrando que aqui Eu faço aqui na BKD Olha as ideias aqui desse gordão Eu não gosto de pau pequeno Caralho, gordão, você gosta é dos grandão? Ei, playboy Meu Deus, você é o Caralho de Niterói Viva, eu fecho com homofobia Tá ligado que eu sou pristareiro MC Caralho de Niterói Me fecha a dose que eu vou bater em cima com ele Vou te cuder para lá, meu parceiro Você não manja Tá ligado, meu parceiro Que hoje você vai jantar de sopa de cunha Gordão, apanha pra mim A filhacha, lasanha delícia Que papo é esse? Quer matar maconheira? Você tá fechado com os polícia Não faz espanhola Não faz espanhola, meu parceiro Que aqui você tá falando besteira Você não fala que eu levanto a perna Você não conhece o meu pé da pereira Ele falou que ele levanta a perna Levanta a plateia Eu sou o Johnny Missy Aê, Sônia Eu vou roubar sua rima Rapaziada Faz barulho pra mim Se fuder Eu te ganho na rima E te ganho no parceiro Tá maneiro Eu sei que você é um cara engraçado Que tá na embrotola do Rio de Janeiro Eu lembro quando você colou na batalha Então deixa eu te falar Vou te pôr que você é brado Eterna sombra do PK Que também é meu amigo Quando bate de frente Você sabe que você sempre é bonito Mas tu sabe Represento no microfone Hoje a sombra do PK Vai amassar sombra do Johnny A Cuida Você sabe muito bem que a minha rima é cruel Falou do meu boné Da jaquete do tênis Daqui a pouco ele vai perguntar o tamanho do meu Rod Como que eu vou perguntar o tamanho do teu c**o? A rei minha louca Se essa c**a tem dois centímetros duro Vamos ver se ele cabe na minha boca Tô falando Que inclusive que ele engolir ficou faltando Não, não era só ela Tá querendo cênera janta? Ele não pode caber na tua boca Porque a c**a já vai bater dentro da tua garganta O que é isso? Imagina eu fico sério aqui no microfone Depois que eu falo que eu sou pederasta Que eu chupar c**a de homem Eu vou te dizer que eu vou te dar uma suíça Batalha agora a surra vai ser bem de leve Se mim me passa na minha gole Tá ensaiando em minha bunda Amiga, eu sou piroquinha e nem serve Aê Piruzinho, tu é c**a Você c**a, olhando no espelho E fiando dentro do pôr Porque eu rimo desde cedo Enquanto eu der a língua e dedo O pai não vai botar a gênera Aê 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 Por isso que todas as batalhas eu passei de fase Eu posso tremer pro Mateuzinho Já você é pior que o preto é o suporte do Salles Ganhar, namai meu mano que você é irrelevante Tudo bem, eu vou estar sem a sua dupla Só que ele ficou com ciúmes quando eu ganhei com o Cante Eu faço o meu proceder Eu era a tua dupla, você trocou de dupla Pra fazer o versado, fez dupla com o Cante Isso já tá bem, mas só passou de fase Porque eu era jurado Olha que moleque bobo Eu só ganhei porque ele era o jurado Então agora a gente ia acabar a nossa amizade Eu nunca vou te carregar e nem fazer o delineado Calma aí que você vai te f*** Aí chamo eu Você tá muito novo Mas igual o Tavinho Eu vou apresentar você Então prepara, já pega o hashi Porque aqui na batalha eu vou matar o Yongi O hambúrguer é de carne, o hambúrguer é de sushi Você vai tomar um cascudo, esse hambúrguer é de siri Você não rima e você nunca traz Sei que a fórmula secreta, eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por várias e por amores Sinto um balde de lixo e vou para o jardim das flores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle Mas que eu já impacto Tanto faz tão parça Você agora dá o legado Você tá mais para o Wubspon Já te dou uma parte de licença e curagem Só que eu vou bater nesse cara Ele é cabuloso Eu sou Wubspon Já você é o Lula Molusco Pois eu passo de um invejoso Sabe por que você também é o Patrick E eu mando no free Só se o Apollo tiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do Yongi Só tá jantando Só que eu rima de verdade E sabe, pique, cascudo Isso não é novidade Eu faço rap pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi Nessa fenda do biquíni Mas eu já me falaste Sabe por que eu vou montar no party Após ponte Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser Frustração com batata frita Frustração com batata frita Frustração com batata frita Frustração com batata frita Aí ele vai falar de forma logo Desse vídeo anda Me desculpa Mas quem você é muito stop Agora eu te mostro Meu mano Tem coisas aqui na rede Você fez de tudo Pouco só não fez o hip hop Por isso meu mano Que essas duas rimas repetidas Sem sentido Ela só para no tiktok Eu já tava muito tipo Um coveiro Mas agora eu volto pra gostar Que até o supinal morre Ou seja É por isso meu mano Que você é acéfalou Por isso que eu sou sincero Por isso meu mano Que gosto E vou devorar seu cérebro Só que é foda Quando eu paro pra ver Todos esses ex-oponentes Eu sou um zumbi Peguei o cérebro do vasco E o foda que eu comi Não tinha nutriente Não tinha nutriente No meu cérebro Só tinha neurônio Nutriente Tem só na carne E hoje você morre Você já entendeu Por que vai arder Meu pai Está o seu corpo arde Ele falou que não dá Pra enterrar Eles no cemitério Realmente meu parceiro Tá de boa Eu te derro em qualquer lugar O arrombador A morte Por que é de bom Fazer se tirar E à toa Você já entendeu Como é que é O meu pai Pendeu E só de você Ele falou que tava Até tipo Só que hoje eu Que vou bater em você Ele falou que Ele é o Pua Tã Só que esse cara Que é o arrombado Vou fazer a comemoração Do Pão a Pão Olha o grafite No poteado Grafite no poteado Você mordou Meu mano Agora rima mais completa Eu trago a rima Mais completa Desculpa você Não cumpri sua meta É por isso que agora Eu mostro como vai O vasco é aqui Na minha frente Ele é muito otário Vou fazer igual o Pua Tã Atirei a punch de lá E pro povo originário O povo originário Mas não mandou a rima original Por isso que pra mim Você é um otário Você mandou a rima Só que você é um cuzão Porque mas não você Deu o soco do Pua Tã Só que eu tenho A esquiva de Falcão Esquiva de Falcão Por isso meu mano Que é que você é tonto Na improvisação Você na Falcão Só de abrir direto Pra matar esse matapombo Por isso meu mano Que agora eu te mostro Como sem maldade Esse que é o caminho Você é um cuzão Vem com o ego grandão Pagote de Falcão E termina sendo Frango passarinho Eu não sou frango passarinho Eu não sou frango passarinho Eu não sou frango passarinho não Eu sou falcão Gavião Porque eu tenho até visão de água Todos os pássaros Vamos a pomba Que o gafete Vai tomar o pombão sem asa Você entendeu Qual que é a fita Por isso agora Já calço a telha Eu sou morrame de ali Eu fico como uma borboleta E fico como uma abelha Fico como uma abelha Sem maldade O meu mano Agora aqui sai som Me desculpa mano Eu sou militante Pagando esses pés O pesado Mike Tyson Acho que você não vai entender Até porque irmão Eu improviso Já que é o Superbote Se me chame de George Form Manda tem me siso E depois eu cozinho Vixe Ele falou que é o Mike Tyson E ele ainda falou que é o Hip Hop Ele tá igualzinho o Mike Tyson Tá aposentado E dá peste pra Tik Tok Jorana Gavut Mas já se fudeu Quase pra casa Rapaziada Entra no meu bolso Junto com o Coliseu Agora não vou bom Vou, vou, vou Eguê Eguê Assim, assim E mais de três Dois Um Eguê Sempre na batalha Eu entrego o coração Eu carrego o amor Carregando a humildade E a simplicidade Em todo lugar que eu vou Tem uma coisa há muito tempo Que a minha mãe me ensinou É pra manter a calma Quando a situação nunca estiver Para o seu favor E eu sei que essa é a circunstância, eu sei que essa é a irrelevância Eu não me importo com gris e com punch, eu só me importo com a minha constância Eu só me importo com o verso novo, eu só me importo com o instrumental Cada vez que eu tô cima do beat, você vê uma nova hora boreal Uma nova hora boreal, essa é a revolta Você se importa tanto com seu jeito que você não percebe o povo que tá em volta Aê, sua mãe te deu conselho? Demorou mano, eu vou te falar A obrigação da mãe é dar o conselho, na sua obrigação é só escutar Cê tá ligado, por isso meu mano quer rima e exala Agora cê tá de frente pra mim, no seu peito aqui vai chover bala Aê, faça as mães sem fala, cê não entende o seu escroto Que às vezes vem pro ouvido, infelizmente sai do outro Mas só que agora eu vou ser pai, daqui a pouco eu vou ter que carregar a esperança Eu vou ter que entender que esse beat é muito mais do que rimar em bragança Eu vou ter que entender que eu vou ter que rimar aonde a minha voz alcança Vou ter que matar, eu vou estar com os antigos pai, que eles não reflitam em uma criança E não é criança, mas a rima tá de graça Aê, filho do Tommy, te desculpa que eu te matei, o seu pai na praça É desse jeito, cê é um item humano, agora a rima é de graça Eu matei o pai dele na praça, por isso que o rap abraça Filho, no futuro se você tiver doença, sabe que eu me espalho Eu saio lá do Rio de Janeiro, caguem pra aquela carteira de trabalho Eu mostrei que todo mundo rima, todo mundo não pegou atalho Eu vim lá pra poder pisar em São Paulo e provar que a gente rima pra caralho Mas quando o que a gente duvidou, cê não entendeu que essa é a levada Quando vaiaram o Prado no palco, falaram que ele não rima pra nada Aê, pra mim já tá diferente, cê não entendeu que esse é o free Já que nós não pode atacar a plateia, nós é aqui no palco que ataca MC Mas quando eu não ataquei a plateia, no compromisso A batalha com o Prado era comigo, e eu judei na plateia por ter feito aquilo Não consegui nas festas, teriam o confronto da Norte e São Paulo Eu não vou ficar babando ovo, porque eu respeito aquilo que eu falo É, se repetindo de paz É, o que cê fazia antigamente, hoje você não faz É, sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou, o seu fantasma do passado que já não me assombra mais Cê tá entendendo? Tenho pra bater, e por isso mano eu sou tipo Tio Pio Eu tô te batendo mano, é tipo Pio Pio Igual a sua marca, eu tô tipo Kio Pio Você não consegue ou eu tô tipo Kio Pio Por isso tá ligando que a rima é tipo Hara Hoje eu tô tipo Kio P, cê tá dando sapo Eu tô tipo Naruto com uma rima na sua cara Caralho, pensa o Tio, você tá entendendo? Eu mato, na cara, tudo fraco, opaco Você nunca aguenta, de saco, na frente, agora aqui Eu conto o Paco, te amasso, você nunca aqui vai conseguir Aí eu papo neto, mano, tô disfarça Se você quer rima, conclui, tá vindo em si Vem com ideia boa e não trocar fio sem graça Bora, 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 bora Não deixo não! Yeah, 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 yeah yeah Yeah, 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 yeah People Tipo Kio Kio Você amarela mano, é tipo Pio Pio O cante vai cima e gera vil Pio Arranca o seu crânio, é tipo Kio Pio É pesado na guima do que Chiu Pio É por isso que eu não quero te nem um fio Cê sabe, meu mano, faz o que eu queria Fala da minha história, mas em minha história você nem existiria Cê sabe, mano, que agora é sexismo Eu sei qual massa de polo, quanto mais vai, mais cresce Então hoje eu derrubo essa essência de gigantismo Sem trocadilho, cante, digita, não evita Se meu trocadilho é sem graça, ultrapassado, por que que você me imita? Para, repara, tabi, vai tomar no seu Eu não falei de faz espilhos e nem falei de disco Cante é das antigas, então eu sempre fui o disco Aí, bate o palma Mas tá ligado, nego, que eu te pago uma visão Porque vai ser tudo ao contrário Hoje até o Apolo vai beber Engandei mais um otário Não abandonei um otário Esse mano aqui é um salavário Devolvi o copo, que eu tô na rua Você ganhou 50 mil, vai lá e compra a sua Eu tô economizando, e daí que eu ganhei 50 mil Se eu tivesse bebendo, eu tava de copo vazio Mudei o ditado do Racionais e Itaquera Eu já ganhei, me dá seu copo, que já era Olha só, o que eu vou falar, é que nem batalha Ele quer roubar, você roubou o copo, aqui eu faço frio Geralmente rato, a gente mata com Hakumi Com Hakumi, mas eu não roubei, eu tô aqui pra me divertir Parceiro, você é cuzão, você roubou da Levi's Que ladrão, que rouba ladrão, tem 100 anos de copão Pouca mediocridade E isso daí é um excesso de habilidade Quer falar que na frente do Thiago eu tô pequenininho Tá suave, você era MC Mirim Eu era Mirim, então agora você pode crer Com três e eu já derrumei gigantes Agora que eu tô homem, imagina o que eu faço com você Aí, joga, me joga, caralho Você sabe que essa provisada Eu já batei várias lendas Falei um bigão, mas na frente não é nada Não é nada, não é nada Mas agora aqui é sem caô Você ganhando a conta da criança com adulto Você toma surra que você não tomou Porque o tempo passou Sabe que você não é vencedor Tu tomou palo, sou profissional Na minha frente você é MC Senhores Ô, o que você tá falando, Tubarão? Você fala é nada com nada Você ainda acha que você é bom Fazendo essa porra de improvisada Ele é o MC Mirim Eu sou logo o MC Miro Você conhece o Miro? Miro no seu cunha-tiro Bate o palo aí com o Miro Eu tô sempre jogando, jogando o raio Então tá ligado que eu tô ligando Tudo que eu faço, você sabe que eu tô trabalho Então na verdade não tem como você matar Porque eu já sou MC Eu tô te entregando um fantástico Sobre a tela desse gancho Não ri Rima decorada Por isso que eu mato nesse cara que é piada Falando SBT Eu explico pro povo SBT eu namoro A vida clara Com certeza você tá ligado A educação agora Por isso agora vamos Uma rima eu vou usar Ele só me ganha se usar rima de caneta Hoje você não passa nem se tira a camiseta Mas não preciso tirar a camiseta Até porque a lírica tá bomba Sabe que agora o pai vai de escofeta E não tem como eu Você tá ligado que eu já sou orgulhoso E se eu tirar a camiseta É pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso Fica foito O seu pé quarenta e sete É careca e quarenta e oito Tira a camiseta pra mostrar que tá gostoso E fisiculturista magrinha e apetitoso Agora você apanha Eu sou um bom rapaz Ouvi o ditado do magrinha Você veio nas ideias Falando que tá capaz E ainda viu citando Os ladrinhos é rapaz Só que você tá perdido Você não é efista Ai, é fisiculturista Só tem um negão de ver O que você tem de gordura Pai, tem um de rima Por isso, até mando um salto e tudo menos Tem um negrão demais E dois MC de menos Você fez esse plano Você ficou afuito, compondo Que a rima tá pediado de sete anos Só que não é verdade Você nunca foi MC Tá com o pai que quiser E eu prefiro o Yon E não E aí tu me vai se foder E vai chorar É isso aí, meu amigo Se você já curtiu esse vídeo Se você já viu os links que tem aqui embaixo Chegou a hora do nosso salve Eu já vou acessando a nossa lista de salve aqui Já faz um tempinho que a gente vem dando salve aqui Todo mundo tá sabendo que a gente não tá de brincadeira Por isso que o primeiro cara que eu vou dar salve hoje É o Erivan Pereira A Rimas Elaborada, quando se trata de rima A gente tem um comando Depois do Erivan Eu vou mandar um salve aqui pro Luiz Fernando Porque nós estamos aqui através da rima Conhecendo os encantos E é aí que já entra o salve também do Lucas Santos Essa foi a parada Essa foi a pegada Muito obrigado pela presença É Rimas Elaboradas Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau